E aí, galerinha, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo. Um feliz 2023 pra vocês, cheio de saúde e paz. E tudo que você tá planejando aí pra esse ano, que ele vinha se realizando aos poucos. Mantenha o seu foco. Não deixa ninguém dizer que você não consegue, galera. Eu tô trazendo um assunto um pouquinho chato dessa vez. Só que é um assunto pra que vocês fiquem ligados que acontece sim aqui. Vamos lá. Vocês conhecem esse meu carro aqui, né? É um Prius. Um Prius 2008. Tá caindo uma neblina, mas se eu não gravar agora eu esqueço, porque já faz uns 3 a 4 dias que eu quero gravar isso pra você. 3 de janeiro e o carro do André ainda está aqui. Ainda não registrou o carro. Tô esperando ele chegar aqui. Na hora que ele registrar, que ele levar o carro, eu vou gravar e ele vai falar pra vocês o que é que houve pra essa demora toda. Quando eu aviso a vocês. Ó, galera. Não pensa que você vai chegar aqui, vai comprar um carro de particular ou de loja de carro e com 2, 3 dias vai estar com esse carro. Não tá mais assim. Tá demorando muito, galera. Outra coisa. Olha só. Não, não é aquele... Não é esse Prius. Esse Prius é do meu primo. Meu carro ainda tá aqui, ó. O Mini. Porque ficou... O carro do André tá ali dentro. E o que eu quero falar pra vocês é sobre roubo. Como assim, bebê, roubo nos Estados Unidos? Sim. Primeiro, eu quero falar pra vocês uma coisa. Quando eu cheguei aqui em 2015, os caras prenderam uma quadrilha hondurinha. Deixa eu tirar esse óculos aqui, que tá só caindo pingo no óculos, tá pior. Então, prenderam uma quadrilha hondurinha, que essa quadrilha, ela tava roubando as rodas dos carros. Simplesmente, roubava as rodas. Quando você saia de casa, o carro tava em cima de umas caixas de plástico. Tipo aquela caixa de plástico que tem em feira. Então, aconteceu direto. A gente viu acontecer muito isso lá em Cambridge, em Everett. Prenderam essa quadrilha depois de um tempo, né? Eu ficava sabendo desses roubos. Inclusive, teve uma pessoa que eu recebi, o Vito, que também teve a roda do carro roubada. Mas foi um tempo depois. Com certeza, se foi com essa quadrilha, ela já tinha sido solta, infelizmente. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que aqui existem uns roubos e nos vacilos. Tipo assim, não digo vacilo. Você tá com um carro no seu condomínio. Eu quero falar o que aconteceu com o carro de Serginho. Com Prius, igual o meu. Só uma coisinha diferente. Mesmo ano, roubaram o cano de escape do carro dele. Cara, incrível. Como é que isso pode acontecer nos Estados Unidos? Gente, eu falei no outro vídeo a vocês que eu precisei trocar o cano de escape do Corolla porque não tava passando na vistoria. A vistoria, quem não sabe, é esse sticker aqui que a gente faz todo ano. Que é uma vistoria de segurança. Então, o check-in do carro tava ligado. Aquela luzinha amarela no painel. E ele não passou na vistoria. Por quê? Porque eu tive que trocar o cano de escape. E eu tive que trocar o cano de escape de ponta a ponta. Foi mil e duzentos dólares. Mil e duzentos dólares pra fazer essa mudança. Pois é. Agora roubaram o cano de escape do Prius do Serginho. Sabe aonde? No condomínio que ele mora. Ele mora numa cidade chamada Stoneha. É uma cidade bacana. Ah, DB, são as pessoas do condomínio que roubam? Ninguém sabe. Mas geralmente quem vai fazer essas ações... Ah, é brasileiro? Ninguém sabe. Quem vai fazer essas ações não faz na cidade que mora. Enfim, levaram o cano de escape do carro dele. E o cano de escape do Prius, ele é tão caro quanto o cano do Corolla. Completo. Pra vocês terem ideia, né? Como é que as coisas estão acontecendo aqui. Então, ontem, o Douglas também tá com Prius, né? A galera aqui tá com Prius. Porque, graças a Deus, a gasolina começou a baixar. Ontem eu já abasteci de 2,82. A gasolina baixou, subiu e começou a baixar novamente. Ontem, o Douglas chegou aqui em casa. E o meu Prius tava aqui. Tava o carro do André lá. Tava o Corolla da Letícia. Como o Mini tá lá do lado de fora, o meu último entrar ficou aqui, né? Eu tava trabalhando à noite, fazendo entrega. E o Douglas chegou aqui em casa. E ele disse assim, DB, não coloca o teu Prius por último. Coloca o Corolla, que é mais difícil de roubar. Será que eles vão roubar do Corolla ou é só do Prius? Então, hoje pela manhã, eu tava falando com um colega aqui. Ele já trabalhou com um despachante aqui. Na verdade, auxiliado de despachante. Trabalhava no escritório do despachante. E ele disse assim, DB, o que a gente tá vendo é que tão roubando muito cano de escape de Prius. Prius. Ele não falou outro carro. As reclamações que eu vejo, as pessoas que eu fiquei sabendo que foram lesadas com esse tipo de atitude, eles eram proprietários de Prius. Então, galera, que vocês que usam Prius, carro da Toyota, alguma coisa assim, prestem atenção. E vamos torcer pra que as autoridades daqui de Massachusetts prendam logo essa galera. Porque é complicado, pô. Imagina aí, você ter que tirar uma semana de trabalho pra trocar o cano de escape de um carro que assim, o cano de escape estava bom. Então, realmente, agora eu vou fazer o seguinte. Eu moro numa cidade de 20 mil habitantes, que a violência aqui é zero. Tem quatro carros de polícia, mas as pessoas podem vir de fora. E realmente, passando aqui em casa, olha essa rua. São 11 horas da manhã, não passa quase carro. Então, à noite, imagina isso aqui de duas horas da manhã. Ninguém vai estar vendo aqui. Ninguém vai estar vendo. Ah, tem gente com câmera, mas não vai dar pra identificar. Depois que roubou, aí você não pode rodar com um carro, sem um cano de escape. Vai ter que gastar um dinheiro extra. Então, galera, vocês que estão aqui, prestem muita atenção. Eu fiquei com muita dó do Serginho. Pô, quando ele falou, DB, roubaram o cano de escape do meu carro. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. E com isso, meu primo emprestou esse carro ao Serginho pra ele dar uma rodada no carro. Meu primo estava com esse carro parado. Disse, não, o Serginho estava rodando e agora o Serginho já ajeitou o carro dele e deixou o carro do meu primo aqui. E é o que eu vou falar pra ele. Vou ligar, ó, cara, cuidado aqui, porque ninguém está garantido de seu carro estar aqui e ficar sem um cano de escape. Já pensou? mas esse carro já passou parado aqui dois meses, pelo menos aqui nunca aconteceu nada. Mas aconteceu em Stoneha, que é uma cidade aqui do lado, não é uma cidade ruim, é uma cidade boa e dentro de um condomínio. Dentro de um condomínio, galera. Então a gente fica, tem que ficar esperto, né, meu irmão? Não sei dizer nacionalidade, não sei falar nada, só sei dizer que aconteceu isso. Então espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiram o vídeo, deixa o dedo no like. Vai aí, deixa o dedo no like. Deixa o seu comentário. Já roubaram alguma coisa do seu carro enquanto o carro estava na rua, enquanto o carro estava dentro de um condomínio fechado aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos, em qualquer canto. Não adianta, galera. Nenhum local é 100% seguro, né? Então a gente tem que realmente se precaver. A partir de hoje, o Prius fica colado no segundo carro. Puta merda. Mas eu não creio que o interesse seja só no Prius. Vamos lá. Valeu, galera. Obrigado aí por mais uma audiência. Dê no like, comenta, vejo vocês no próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.